Fala galera, aqui é o Fê pelo BJStars e hoje eu estou aqui na Checkmate, comandada pelo professor Leon Amâncio. Vamos dar uma olhadinha no treino dessa feira. Demorei, mas cheguei, né? É, está na área agora aí. Bom, estamos aqui com a fera Leon Amâncio, que está no comando aí do treino da Checkmate. Lutou o BJStars, já lutou vários eventos meus, é uma ideia de guerra. Então, Leon, como é que está esse treino? Conta um pouco quais são os horários de treino que acontecem aqui. Tá, esse treino ele olha todo dia, né? Todo dia à noite, das 19h às 20h30 e das 20h às 22h. Esse é o horário que acaba enchendo mais, que é o das 19h, né? Que a galera acaba saindo do trabalho, que é uma região que tem bastante escritório perto. Então, a galera sai do escritório e vem para esse horário. O outro horário fica mais para a galera mais pesada, os mais graduados. Não que o menos graduado não possa vir, mas o foco é para os mais graduados. E tem alunos competidores aí? Tem, tem. Tem três alunos. Tem o Andrezão lá, que vem se destacando bastante nas competições, faixa roxa. Cria nossa, aí chegou o molecão aí, a gente fez um trabalho legal e vem se destacando. Tem o Anderson Limão, que além de me ajudar nas aulas também, é um competidor nato aí. A gente se conhece desde a faixa azul, ele que fica dividindo as aulas comigo aqui. E como tem que achar branca, às vezes eu fico com os mais graduados, depois com a faixa branca. Você quer te perguntar se você divide? Eu divido, eu tento, o jiu-jitsu tem esse diferencial de a galera, de juntar a galera, né, cara? Então, eu não gosto muito de fazer um treino separado. Eu faço um treino de horário separado. Eu tento separar do mesmo treino. Eu separo, às vezes, com o Limão ou comigo mesmo. A gente faz na lateral, faz outras posições, mas junto com os graduados também. Eu acho que isso diferencia o jiu-jitsu também, né, ter esse acesso. Leão, e você? Planos para esse ano? Esse ano, Pepo, eu estou focado mais, estou focado em treino, né. Estou treinando, eu tive uma lesão e acabei de curar a lesão aí. Então, agora eu quero voltar a treinar forte, pegar um ritmo de novo de treinamento para voltar a fazer o que eu mais amo aí, né, velho? Porque nos últimos campeonatos, acho que no último Mundial de Master, você estava lá, né? Eu estava, eu estava. Estava no último, é, no último estava, eu perdi o queixinho, eu perdi o queixinho. E aí, depois veio a pandemia, ficamos parados, aí teve o BJJ Stars, depois veio essa lesão, aí eu acabei dando uma seguradinha. Foi onde eu consegui focar mais aqui, né, porque a pandemia também abriu de novo e aí eu consegui focar nas aulas aí de novo. Perfeito. Eu sou um dos professores aqui junto com o Leão, na academia. Foi bem forte aí. E é isso, velho. É, segunda e quarta aqui, segunda e quarta, das seis e meia às oito. E aí, eu mandei a galera de novo. Estou o chute para trás e sem colocar o pé no chão, eu vou colocando lá atrás da mesma, da perna do mesmo lado, ó. Certo? Lembra sempre que a mão que está na perna aqui é ela que direciona, tá, ó. Eu tirei, agora eu vou direcionar ela lá para dentro, ó. Eu viro a canela dele, tá, então, ó, coice, tirei e entrei. Tá, ó, posição de cócoras lá. Não precisa vir aqui para encostar ainda. Então, o movimento está mais curto, ó. Bum, voltou, ó. Bum, tá, ó. Lembra que não é círculo, tá, ó. Tiro para trás e coloca. Fechou? Bora! A posição aqui é para fazer só na movimentação, sem colocar a força. É para a gente pegar o movimento da posição. Então, ó, essa fechada do joelho aqui, ó, já é uma movimentação que vai ajudar. Certo? Então, eu só vou caminhar para o lado empurrando o joelho do André, ó, para o mesmo lado, ó. Certo? Vou cair com o joelho lá, ó. Outro detalhe é que quando empurra, a galera empurra e já vem caindo. Tá? Solto aqui é mais fácil, claro. Então, quando eu vim empurrar, eu vou, ó, do jeito que eu vou caindo, eu vou empurrando até meu peito chegar. Quando meu peito chegou em cima da perna, é que eu posso tirar a mão. Tá? Rápido vai ficar aqui, ó. Então, simula aqui a movimentação. Pode colocar a mão no peito, no chão, aonde vocês acharem melhor para fazer a movimentação. Eu gosto de colocar no peito, ó. Baixei. Pernas, ó, semi-flexionadas. Dedo sempre vivo aqui no tatame. Tá? Para sempre eu estar dando essa pressão para cima. Então, tá lá, ó. Para um lado e para o outro, ó. Bum! Matei. Ó, do outro. Bum! Tá, ó. Sempre deixando o quadril de lado. Peito em cima da perna. As pernas semi-flexionadas aqui. Dedo vivo no chão. Fechou? Tô aqui com o André. Eu sei como Smurf. É segundo o mestre Leon. O destaque aqui no tatame. André, quais são os principais conquistas que você teve até agora na faixa roxa? O que tem a faixa roxa? Cara, eu comecei a competir de verdade na faixa roxa. Na verdade, eu peguei a roxa muito rápido. Foi quando eu peguei a roxa que eu visitei o conhecido irmão. O irmão que apresentou o Leon. Eu falei, mano, isso é muito maior do que eu imaginava. Aí eu comecei a competir. Começo foi dando meio ruim. Não ia no terceiro, segundo. Aí esse ano, cara, esse ano foi... É... Sul-Americano no Gui. Fui campeão. É... Fui visto no absoluto. Fiz a final por decisão. Mas, cara, Rio Open... É... Todos os Open que eu teve esse ano fui campeão. No Gui com Kimono. Acho que eu perdi o... Perdi o Sul-Americano no sentido bem. Porque eu estive no Sul-Americano. Mas todos os campeonatos que teve esse ano eu medalhei. Eu fui bem. Foi primeiro ou segundo. Primeiro ou segundo. Coisa absoluta. E... Tudo isso graças a treinar aqui com o Leon, cara. Desde que eu conheci o Leon foi... E você falou que No Gui e Kimono. Você tem a preferência? Cara, eu... Eu gosto muito de Kimono, mas... No Gui também me sinto muito à vontade. Quando eu competi de No Gui, eu me sinto mais à vontade de ir com Kimono. Tem mais resultado? No Gui... Desde que comecei a treinar, eu só perdi a final do absoluto por decisão. Desde que eu comecei a competir no Gui. E eu me sinto muito bem no No Gui. Eu passei a gostar. Aí eu passei a treinar mais por estar dando resultado. Eu falei, não, o No Gui é bom também. E esse ano? Temos o Pampa agora, né? Mas temos o Mundial em Dezembro. Como é que estão os planos aí? Cara, são... Brasileiro. Brasileiro. É, então eu estou fazendo a preparação para o Brasileiro. Estou treinando no Gui todo dia. E... O Mundial, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir ir por conta do meu visto. Eu fiz o pedido já no início da pandemia, mas eles estão dando preferência a coisas mais sérias, né? Quem quiser ir para fora por causa de coisa médica e tudo. O atleta, eles já estão meio... Não, assim dá para esperar. Aí, para o Mundial e para o Pampa, eu não vou conseguir ir. Mas o Brasileiro é a próxima meta. Você falou que conheceu o Júlio de verdade quando eu veio aqui para o Leão. Você treinava em Pacto Nicanal na academia? Cara, eu treinava em uma academia em Carácter com Liga. E era bem simples mesmo, assim, não tinha graduados. Acho que a maior graduação é o professor, que era preta, e o resto era branca. Começou todo mundo junto. Então, eu senti muita diferença quando eu fui treinar lá no Leão, que era lá ainda. Não, eu tinha vários fachas pretas e eu apanhava de todo mundo. Você é humano, né? Parece que eu não se parei assim. Falei, cara, o bravoreiro, minha guarda não é boa igual eu pensava, não. Não, eu tive que melhorar o dolo triplo, dez vezes mais, depois que eu conheci o Leão. Quais os próximos objetivos, então? Então, o Brasileiro e o Mundial? Você já não tem o Mundial. Você já não tem o Mundial? Não, vamos ter o Mundial. Vamos, galera, vamos ter o Mundial de Marrom e é isso. E o patrocínio, como é que tá? Cara, eu tenho o patrocínio da The Fight House. O Roy lá, né? É, o Roy. O Roy, ele me apoia muito. Inclusive, tem empreendedor de sua visita lá, né? É, tchau, saímos em vigilias da visita lá. Pô, eu assisti, assisti, desde que eu conheci o Roy, né, que o Roy que viu treinando e tudo, ele ganhou, aí cara, o Roy, o Leão e o irmão são tipo pai pra mim, assim, os caras me adotou e o Roy tá desde que eu, mano, não tinha resultado nenhum, ele falou assim, mano, eu vou ajudar esse menino e agora aqui tá, agora eu tô bem. Eu, como eu perdi esse campeonato, eu caí um pouco no ranking com o Kimono, eu tava em três primeiros, agora eu já não sei onde eu tô, mas no Noguinho eu tô com uma vantagem boa, tô em primeiro, cara, digo isso graças ao Leão, o irmão e o Roy, mano, o Roy que chega junto no Kimono, chega junto na inscrição, isso, né, olha, é uma força muito grande, porque sozinho ia ser difícil trabalhar e pagar campeonato. Galera, olha, tem espaço nesse Kimono aqui pra arrumar um patrocínio pra ele, né, quem sabe em 2022 aí, de faixa pra honra, medalha de ouro no Mundial, né, é isso aí, prazer que conheci aí, boa sorte nas próximas competições. Valeu, meu Deus. Quem não acha que o Jiu-Jitsu é saúde, a gente tem uma história bacana aí pra contar, né, mestre? Fala aí a história do Kennedy, começou a treinar Jiu-Jitsu. Bom, o Kennedy chegou aqui através do nosso faixa marrom, né, do Rafael, eles trabalham juntos, e o Kennedy chegou aqui como não queria nada, e começou a treinar Jiu-Jitsu, na segunda semana que ele tava treinando, ele chegou até a gente, e falou que ele tomava remédio controlado há muito tempo, de ansiedade, de depressão, e que essas duas semanas tinham mudado totalmente a cabeça dele, a respeito da vida, né, de verdade ele tá aqui de prova, ele falou, Mestrão, eu joguei hoje meus remédios fora, e hoje agora o Jiu-Jitsu é o meu novo remédio, e tá aqui ele aqui pra contar, cara. Pô, conta aí o Kennedy pra gente, como é que foi isso? Eu vim de período conturbado depois da faculdade, eu tinha terminado a faculdade, tava muito desanimado em relação ao que ia acontecer no futuro, né, dali em diante. E meio que um sentimento de enganação mesmo, em relação à vida em sociedade, né, porque você se forma tendo uma visão de que dali em diante sua vida vai estar encaixada, você vai estar entre os aspectos, mas na verdade ela não tá, e você tem que começar tudo do zero novamente. E todo esse cenário tava me desanimando muito, né, então eu tava me estabelecendo profissionalmente, foi quando eu conheci o meu atual chefe, que me trouxe pro Jiu-Jitsu, e a maior lição que eu tenho aprendido aqui no Jiu-Jitsu é que em relação ao futuro, a gente é que vai construir ele através de muito trabalho de seguir, né, então no começo eu vim aqui apanhava bastante, todo dia, ainda apanho ainda, menos, mas ainda apanho, acho que vou apanhar até a faixa preta, mas é basicamente isso que aconteceu. E quando você chegar na faixa preta, você vai continuar apanhando, é um novo degrau, né, você volta pra branca, você volta pra branca. E é legal, cara, essa analogia, né, cara, como se toda aquela parte de aprendizado que você falou da faculdade, eu acho que já tava começando, já tava me achando na carreira, e na verdade você tava voltando pra branca, não? Então, maravilha, acho que você que não acredita, né, acha que o Jiu-Jitsu é coisa de bruto, o Jiu-Jitsu é uma terapia, todo mundo faz Jiu-Jitsu, a gente fala, como se não falar, o musquitinho do Jiu-Jitsu de pico, né, E se você treinar com sabedoria, você vai treinar sua vida inteira, independente da idade, sexo, cor, raça, aqui todo mundo veste o que vão, não anda descalço e tal. Então, tá aí o convite, academia do CC Leão Amanso, aqui no Bruca, eu vou botar no descritivo do vídeo, endereço, rede social, pra poder procurar o professor Leão, e fazer um Jiu-Jitsu de qualidade, Jiu-Jitsu Raiz, 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 totalmente, Raiz, Raiz. Então, com certeza, vocês vão estar em excelentes mãos. Obrigado por vir, por vir, por vir, e bem-vindo aí ao mundo do Jiu-Jitsu, espero que você tenha ouvido com muitas coisas. Muito obrigado. Essa foi a visita na Checkmate Capital, treino com o comando do mestre Leão Amanso, você que assistiu o vídeo, não deixa de deixar seu like, inscreva-se no canal, e toque o sininho. Boa-se! Boa-se!